Música O prédio onde funciona o Museu Municipal João Batista Conte foi construído em 1836, inicialmente para abrigar a cadeia pública e o Fórum Municipal. Foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico de São Paulo e passou por reformas nos anos 1855, 1870, 1888, 1957 e 1986. Atualmente, abriga um acervo rico em histórias, além de exposições temporárias, como a de vestimentas da Paróquia São João Batista. E esse ano, passará mais uma reforma, com o objetivo de melhorar o prédio. Para essa reforma, foi feita uma parceria com o Instituto de Tecnologia da Construção, que está se instalando em Atibaia, numa área que ele recebeu como um comodato da Prefeitura. E a contrapartida seria um investimento de recurso em alguma melhoria no prédio do museu. E essa melhoria é o que vai acontecer agora. Então, o projeto arquitetônico foi feito por profissional da área de patrimônio, a arquiteta Juliana Binotti. E agora nós vamos fazer várias etapas deste projeto. A primeira etapa agora é qual, no caso? Agora, a primeira etapa, nós vamos trabalhar com acessibilidade. Então, vamos instalar um elevador para as pessoas que têm problema de mobilidade, se locomoverem para o andar superior. E também as pessoas que têm problema de visão, com o piso tátil e todas as informações adequadas para esse tipo de acessibilidade. Também a construção dos sanitários adaptados, que hoje a gente não tem. Nossos sanitários são pequenos e não são adaptados. Além dessa acessibilidade, o ITEC também vai ajudar na montagem da nossa reserva técnica, que é um espaço que o museu tem hoje, mas é muito pequeno, muito restrito, não é muito adequado. Agora, teremos um espaço mais adequado para a conservação do acervo. Então, o acervo que não tiver em exposição vai ficar nessa sala, todo condicionado adequadamente, para ele se manter em condições ideais, para a gente ir também fazendo uma troca dessas exposições e desse próprio acervo. E isso muda também a questão do conteúdo do museu? Com certeza, porque faremos uma nova espografia com o acervo já existente, mas, com certeza, esse acervo vai ter um pouco mais de visibilidade, porque o museu não vai ficar tão carregado de peças e a gente vai conseguir dar destaque às peças mais importantes do museu. Durante esse tempo de reforma, o museu vai ficar fechado. Você já tem alguma previsão de tempo? Como que vai funcionar? Olha, estamos aguardando o cronograma do engenheiro, para realmente ver quanto tempo iremos necessitar em que o prédio não esteja funcionando. Porque, como vai ser mexido no acervo, a instalação do elevador, dos sanitários, então é uma obra que, infelizmente, não tem como deixar o museu aberto. Mas iremos informar a população, daremos conta de que dia isso vai acontecer, quanto tempo vai durar. E, se Deus quiser, vai ser uma reforma rápida, não vai ser muito grande essa primeira etapa. E, o mais rápido possível, vamos abrir as portas novamente do prédio para que as pessoas nos visitem.